Eu voto no Jatene no tempo que ele governava a Santa Casa, ganhava até prêmios. E a minha filha fazia tratamento no Filaiola, era um excelente hospital. Hoje em dia você chega no Filaiola e não tem nada. Eu voto no Jatene porque eu tenho certeza que ele vai concluir o hospital oncológico infantil que está parado há quatro anos. O Jatene vai interligar todos os hospitais do interior através da informática. Eu voto no Jatene porque ele vai fazer mais pela saúde.